Oi pessoal e essa é minha mesa posta de noite do pastel eu acabei fazendo alguns pães de queijo aqui ó porque eu fiquei com medo assim de não dar né e tal então assim eu botei as plaquinhas com os sabores ao pastel de queijo de peperoni pastel de queijo de banana recheada pastel de queijo tomate seco ali tem os meus guardanapos ali tem a minha plaquinha aqui tem os copos coloridos de flores aqui eu botei esse vaso aqui eu botei que dia mais feliz ali ó aqui bem vindo botei esse cupcake a minha mesa ficou assim só para mostrar para vocês tá gente que eu não comprei nada eu comprei para não dizer que eu não comprei nada eu comprei só aquele quadrinho lá tá escrito noite do pastel por 3,90 hoje então assim ficou uma mesinha fofinha né uma coisinha legal para receber uma pessoa e eu não comprei nada eu não sabe eu preparei com as coisas que eu tinha em casa realmente né e para incentivar você aí que dá para fazer uma coisinha legal sim sem gastar dinheiro só catando uma coisinha aqui uma coisinha ali feita um pouquinho aqui um pouquinho ali e essa foi a nossa noite do pastel eu espero que vocês tenham gostado se você gostou daquele joinha para mim e não esquece de me seguir no instagram foi tirar sangue fala lá para enfermeira segue a milha no insta rouba canal com a gente da milha é isso aí um beijo no seu coração até o próximo vídeo e tchau tchau tchau